Bom dia, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês, maravilhosas? Tava limpando aqui a casa, hoje é domingo, não é pra limpar a casa, mas eu limpo todos os dias. Por que eu limpo todos os dias? Porque os dois mocinhos, você sabe o que eu estou falando, os dois mocinhos. Ele suja muito a casa, suja de areia, essas areias aqui de coisa, pelo, pelo, adote, adote, né? Adote, mandaram adotar, adote, né, seu Mauí? Esperando que eu dê comida ainda pra ele, não vai comer agora não, que não é meu dia, a hora de almoçar é meu dia. Olha, ainda tem restinho de comida aqui, ó, adote, fez a bagunça, ainda bem que não fez bagunça, né? A casa tá ótima, não fez bagunça, eu me acordei, não tem bagunça, preciso dar uma ajeitada nesse local aqui, toda vez é uma bagunça. Precisa organizar aqui, pois é, adote, adote, não é não, gente, tem que adotar, tá vendo? Eu vou botar, vou passar aqui o negócio aqui, peraí, viu, gente? Né, faço um paninho aqui, porque eu varri. Vou fazer uma macarronada, tô com a carne moída já descongelada, além, vocês vão ver, viu? Então, o almoço, o que eu vou fazer, a carne moída bem gostosa, gente, uma carne moída simples, fácil de fazer, alesar do que todo mundo já sabe, né, 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 essa carne moída boa, né? Olha, eu passando aqui rapidinho, vamos aqui, fazendo aqui rapidinho, né, eita, quase, eita, arrastou, pronto. Ah, vai pra ir, né, dormir, né, rapazinho, cochilar, né? Hum, gente, eu vou preparar a carne aqui, ó, deixa eu ver, vou mostrar aqui pra vocês, né? Aqui a carne, vou temperar ela, certo? Temperar, vou botar esse, que tá um restinho aqui, ó, botar tudo, pra ficar bem picante. Tem quase nada, eita, acho que foi muito, né? Então, esse, porque é meu picante, e vou botar os outros temperos, né? Vou colocar chimichurri, deixa eu ver aqui, chimichurri, né, também, pra ficar um, é o, 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 mais a, a, o gosto bom, né? Tempero, muito bom esse tempero, chimichurri, né? Aqui, chimichurri, botar um pouco de, páprica defumada, né? Vou botar um pouquinho de páprica defumada aqui, aí eu vou ficar aqui, ó. Eu, eu dividi essa carne moída, porque foi, mas, aliás, foi meio quilo que eu comprei, mas, mesmo assim, eu dividi, porque, pra molho, pra macarrão, não precisa tanto, assim, muito não, porque, tem que ter um molho, bastante molho, entendeu? Primeiro, eu tô fazendo o molho, pra depois eu colocar o macarrão, porque o macarrão é muito rápido, viu? Macarrão, né? Vou botar água, pra você ver. Baixar mais aqui o fogo. Então, gente, aqui, eu já tô soltinho, né? Agora, eu vou acrescentar aqui, abobrinha ralada, abóbora ralada, certo? Abobrinha ralada. Eu ralei aqui o restinho de abóbora que eu tinha. Aí, eu vou botar aqui, ó. Gente, é bom, porque abóbora, não tem proteína, né? Tem vitaminas. É bom pra nós, pro nosso corpo. Tem que ter, pelo menos, um legume. Pode ser até com batatinha ralada. Mas, eu tinha abobrinha ali, pra não ela ficar podre, porque eu vou aproveitar essa abobrinha. Certo? Pra não ficar podre, né? Porque, tem vezes, que a pessoa deixa pra lá, esquece as coisas. Aí, vai muitos alimentos, vai embora, né? Eu não tô mais comprando mais coisas assim, pra ficar sobrando, não. Eu compro um ou dois, porque somente eu e meu filho, aí, a gente, eu fico assim, né? É, pronto. Agora, eu deixo aqui. Né? Já botei sal, viu, gente? Botei sal. E eu boto do tempero. Só, eu vou botar até alho, também, aqui dentro. Eu boto desse aqui, ó. Desse tempero aqui, né? Agora, eu vou botar um... Aquele alho de... Alho seco. Certo? Eu gosto muito, também. Se você não tem alho, compre desse. Aqui, que é muito bom. Desidratado. Eu gosto muito de alho. Eu vou botar aqui, também. É... Cebola em pó. Sim, gente? Eu tenho cebola em pó, aqui. Nunca mais usei. Eu vou ter sal, cebola em pó. Certo? Porque fica gostoso, viu, gente? Aqui, ó. Cebolinha em pó, aqui. Ó, ó. Cebola. Cebola mesmo em pó. Botar aqui uma colher. Misturar, né? Aqui, ó. Você sabe que abobrinha, o legume, ela dá água, né? Fica com água. Fica fervendo, aí cria água. Aquela água, né? Tá muito. Vou botar também extrato de tomate, viu, gente? Aqui, um extrato de tomatezinho, pra ficar uma cor deliciosa, né? Aquela... Bem gostosa. Aqui, ó. Tem esse restinho, vou colocar tudo. Né? Vou botar água aqui. Ainda vou botar um pouquinho de água, pra cozinhar mais. Pra ficar bastante molho. Certo? Pra ficar bem gostoso isso aqui, ó. Certo? É uma delícia, gente. Botar água aqui dentro, né? Pra lavar esse copo. Aí, eu vou botar aqui, ó. Aí, deixa cozinhar. Bastante aqui. Certo? Eu coloquei já azeite. Ficou no começo. Já dentro da carne. Vou deixar aqui cozinhar por alguns minutinhos. Cadê a tampa? Gente, quando vocês forem fazer uma pasta, um macarrão, espaguete. Você não coloque sal fino. Aqui dentro, tem que ser sal grosso. Certo? Aí, todo mundo acha. Mas, o sal grosso, ele vai ficar muito salgado. Não, gente. O saldo tem que ter a quantidade de você entender botar. Porque lá da Itália, o povo coloca sal grosso. Entendeu? Não bota tanto. Aí, chega. Aí, não bota tanto. Bota pouco. Porque a gente, lá na Itália, se faz assim, viu? Coloca sal grosso. Não coloca sal fino, não. Viu? Já tá pronto, já. Aqui o molho delicioso. Certo? Tá vendo como deu pra fazer? E já coloquei o pene. Pra beber a água. Já coloquei o pene. Aí, já deu. Daqui a pouco, vai ficar cozinhado rápido. Daqui uns sete minutos. Cinco a sete minutos. Deu tempo, tá vendo? Pra colocar. Fazendo umas comprinhas aqui, hein? Tô pensando em... Olha. Vamos ver, né? Tá barato na C&A. Por 30 reais, gente. Olha. Ficou tão bonitinho no pé. Tão gostoso. Tá fofinho, viu, gente? Aqui. Muito fofinho. E é muito bom de... De calçar. Muito bom. Confortável demais. Tem promoção de 60%. Aqui tomando um cafezinho. Aqui uma torta de chocolate. E eu tô na dieta. Não consigo comer. Mas pense na tentação, gente. Café com chocolate combina, né? Aí eu fiquei com vontade de comer. Mas não tem problema, não. Só uma vezinha só. A Riachuelha está... Em reforma. Essa parte aqui já tá pronta. Certo? Aquela parte de lá tá fechada. Tá vendo? Essa parte aqui tá tudo pronto. Gente, é cada coisa muito bonita, viu? Para casa. Muita coisa linda. Muita coisa linda. Eu fico de água na boca. Sabe quem é uma dona de casa? Que quando vê uma coisa bonita, quer comprar, mas não pode. Pois é, gente. Porque ali bem se sabe. As coisas estão tudo caras. Mas... Olha que lindo. Olha. Muita coisa linda, gente. Certo? Muita coisa linda. Não. Muita coisa linda. Tchau. Tchau. Tchau.